Onde não teve Bash Camp, então hoje a gente volta para falando das duas provas do Brasil no Mundial de Águas Abertas. A primeira falando da vitória espetacular da Ana Marcela, ela que ganhou a prova dos 5 km e menos de 48 horas depois de ter sido quinta colocada na prova dos 10. A Ana Marcela tem uma prova, acho que muito bem nadada, muito bem equilibrada, o tempo todo na liderança e até a Ana Marcela que saiu bastante frustrada pelo resultado do quinto lugar. Mesmo com a classificação olímpica, ela mesma sabia que tinha uma condição melhor para a prova e até quem acompanhou a best camp anterior, a gente cita que a Ana Marcela, quando faltavam 200, 300 metros, a gente sentia que a Ana Marcela iria ganhar a prova, mas ela foi ali meio que encaixotada, meio que apertada, faltando 200, 300 metros e acabou prejudicando o final de prova da Ana Marcela. Ela ficou com o quinto lugar, ganha a vaga para a Olimpíada, mas houve uma frustração. Ela não escondeu essa frustração, porque ela sabia que poderia mais. E aí depois, descansa um dia, volta para nadar aos 5 e aí sim vem com esse resultado espetacular, que é uma vitória, uma vitória incontestável, não é só metade da prova em metragem, mas em tempo, é um ritmo diferente, é um tipo de prova diferente e ela aplicou um ritmo forte desde o início. Em nenhum momento a Ana Marcela deixou de estar no pelotão da frente, ela teve o tempo todo, ou liderando, ou próximo da Líderes, até tem um, quem acompanha o Real Time, os resultados, aparece uma cronometragem que aparece a Ana Marcela em vigente em primeiro lugar. Aquilo ali não era nem uma volta, era apenas uma das tomadas de tempo da prova, que não condiz com o que estava realmente isso mesmo. Mas a Ana Marcela o tempo todo na liderança e administrando, até diria mais, no final ela sabia que a Aurelie Miller estava do lado dela, mas ela só estava na frente o suficiente para administrar e levar a vitória. Quarto título mundial da carreira dela, uma prova sensacional. E eu tinha até, mesmo tendo conseguido a vaga olímpica, eu, por exemplo, gostei mais do desempenho da Viviane do que a Ana Marcela na prova dos 10 quilômetros, porque eu acho que a Ana Marcela poderia ter feito mais. Mas esses 5 quilômetros dela foi realmente perfeito, não tem nem o que discutir, foi uma prova maravilhosa. A Viviane já, com a prova de 5 quilômetros, não foi bem, ela não em nenhum momento conseguiu entrar na prova, não conseguiu entrar, talvez a cabeça da Viviane, e depois ali da prova dos 10 quilômetros não teve a mesma resposta do que a Ana Marcela. A Ana Marcela, espetacular na prova e melhor ainda no pódio. O que a Ana Marcela fez com a Aurelie Miller no pódio foi realmente o jeito da Ana Marcela de ser, que é uma pessoa maravilhosa, um atleta sensacional, mas uma pessoa de um caráter, de uma educação sensacional. Parabéns. E para quem não viu, para quem não entendeu, a Ana Marcela homenageou a francesa Aurelie Miller, que virtualmente está se aposentando do esporte, não tendo classificado para a Olimpíada. A Ana Marcela, na hora que as meninas vão tirar a foto, convida a Aurelie Miller para dividir o alto do pódio, coloca ela no meio. E a Aurelie até chega a recusar o convite, mas acaba aceitando e lá se posta junto com a Ana Marcela. Sensacional. Parabéns a ela, a sua família, o seu treinador Fernando Pozzetti, pelo belo trabalho e a excelente pessoa que é a Ana Marcela. A prova do revezamento ontem, o Brasil não disputou a medalha, não conseguiu entrar na disputa da medalha, mas foi uma prova espetacular, especialmente os rapazes, Diogo Villarim e Fernando Ponte, que prova, viu galera? Não nadaram bem na prova dos 5 quilômetros, não foram bem, em nenhum momento conseguiu entrar na prova, e deram a volta por cima. Porque eu acho que o desempenho de vocês na prova do revezamento foi realmente sensacional, muito bacana. O Brasil ficou na quarta colocação, nós chegamos na frente da Austrália, da França, da Holanda, da Hungria, países que foram melhores do que nós nas provas anteriores, países que estavam, com exceção da Ana Marcela, esses países que estavam tendo resultados mais expressivos do que nós. E vocês foram aí, fizeram uma bela de uma prova, o Brasil ficou na quarta colocação, mesmo chegando a 25 segundos da briga pelo pódio, foi um belo resultado. E tem um detalhe, nós nunca tivemos uma prova de revezamento tão disputada como essa, mas foi aí o quê? Exatamente três décimos separou o ouro do bronze, nós nunca tínhamos tido isso. E esse é o segundo mundial que nós temos uma outra disposição em relação à prova do revezamento. Antigamente eram três nadadores por equipe do revezamento, dois homens e uma mulher, e eles eram soltados em diferentes tempos, então nós não tínhamos o confronto propriamente dito, nós não tínhamos a esteira, nós não tínhamos a disputa propriamente dita. Era uma briga quanto tempo, o Brasil até chegou a ser roubado num desses mundiais aí, quando perderam o tempo do Brasil. Agora não, agora o que nós tivemos foi, os atletas saem todos juntos, e há uma troca de revezamento, os atletas são trocados, então existe a esteira, existe a disputa, existe a alternância, já que você tem duas mulheres e dois homens, aliás até a Alemanha e a Itália colocaram as duas mulheres e os dois homens, exatamente como o Brasil fez a estratégia e a Alemanha acabou levando a segunda medalha de ouro, a Alemanha que lidera o quadro de medalhas das águas abertas, a Itália em segundo, os Estados Unidos em terceiro, o Brasil chegou em quarto. E apenas esses três décimos de segundo separou o ouro da Alemanha do bronze dos Estados Unidos, e aí houve o fato do Brasil ter perdido o pelotão, e águas abertas, quando perde o pelotão é um pouco complicado. Então a Alemanha e a Itália conseguiram abrir, o Brasil ficou um pouco atrás, esses vinte e poucos segundos poderiam ter sido, se a gente conseguisse ficar nesse pelotão, talvez o resultado poderia ser até ser outro, viu? Mas mesmo assim, olha, eu acho assim, se tem uma coisa bacana em relação à competição de vários dias, é você acompanhar a volta por cima dos atletas durante a competição. Então tipo o fato de você ter nadado uma prova má, como nadaram mal, a prova de cinco quilômetros, o Fernando e o Diogo, e nadar um revezamento tão bem como nadaram. Foi sensacional, está de parabéns à equipe, à comissão técnica, e às meninas que também colocaram o Brasil na disputa, né? Porque a Ana Marcela abriu o revezamento, o Viviane em segundo, o Diogo em terceiro e o Fernando acabaram na quarta colocação. O Brasil tinha sido o sexto no Mundial de Budapeste, ou seja, na prova dos revezamentos de quatro atletas, é o melhor resultado em campeonatos mundiais, e por isso a gente tem que destacar. Falta só a prova dos 25 quilômetros, é a prova que fecha o Campeonato Mundial para as águas abertas, na água só temos a Ana Marcela, ela apenas que nada, a prova dos 25 quilômetros femininos. O Vitor Colonese inicialmente estava inscrito na prova, mas foi retirado, vamos torcer só para a Ana Marcela, é ela rumo ao teto, hein gente? Rumo ao teto, já foi três vezes campeão mundial da prova dos 25, quem sabe possa ser pela quarta vez campeão mundial. Nunca na história do Campeonato Mundial uma mesma nadadora ganhou três mundiais consecutivos. Pode ser que a Ana Marcela seja a primeira, a gente está na torcida para que isso aconteça. Tá bom? A gente volta amanhã e tamo junto, o Mundial está bombando, sábado começa a natação, a gente se vê. Até lá.